Porque a gente volta a falar sobre essa situação tão complicada do rio Tocantins, das cidades que estão atingidas, e aí a gente atualiza as informações da meteorologia. Valéria, eu volto a falar com você, aqui no telão, a situação ainda é muito preocupante por causa da previsão de chuvas, né? Isso, previsão de mais chuva em todo o estado do Maranhão, estado do Tocantins e também estado do Pará, viu? Toda essa região aí com previsão de chuvas fortes. Essas áreas estão em alerta laranja e em alerta amarelo, viu? Em alerta laranja de acumulado de chuva e em alerta amarelo de chuvas intensas. Então, de acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover, gente, de hoje até o meio-dia de amanhã, chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, viu? Então, tem risco de alagamentos nessas regiões por conta da chuva. A preocupação ainda é por conta do nível do rio Tocantins também, né? Essas chuvas podem influenciar no aumento do rio. E aí a gente vai seguir acompanhando, a gente espera que essa chuva não aconteça, né? O que a gente quer realmente, a nossa expectativa é que as águas do rio comecem a baixar para que as famílias comecem a retornar para as suas casas, né? E que mais famílias não sejam atingidas por essa enchente.